Não estou dormindo de rito Igual a ele não tem Por mais que eu procure Não vou encontrar em ninguém Não estou dormindo de rito E só de pensar dá vontade Tento me esquecer não tem jeito É como se fosse miragem Teu amor é mais que indesejo Igual a ele não tem Por mais que eu procure Não vou encontrar em ninguém Nosso amor selvagem Selvagem, selvagem É uma viagem Tão difícil de esquecer Nosso amor selvagem Selvagem, selvagem A melhor imagem Que eu guardo de você Você é como tatuagem Gravada no meu corpo inteiro Por mais que eu não te procure Meu sentimento é verdadeiro Você invade o meu sonho Por baixo do meu travesseiro Por isso eu percursando com você Nosso amor selvagem Selvagem, selvagem Selvagem, selvagem É uma viagem Tão difícil de esquecer Nosso amor selvagem Selvagem, selvagem Selvagem, selvagem Eu tenho a melhor imagem Que eu guardo de você Melhor imagem que eu guardo de você Não estou dormindo de muito E só de pensar da vontade Tento esquecer Não tem jeito É como se fosse miragem Seu amor é mais que indesejo Igual a ele não tem, por mais que eu procure não vou encontrar ninguém Nosso amor selvagem, selvagem, selvagem É uma viagem tão difícil de esquecer Nosso amor selvagem, selvagem, selvagem É a melhor imagem que eu guardo de você Você é como tatuagem, gravada no meu corpo inteiro Por mais que eu não te procure, meu sentimento é verdadeiro Você invade o meu sonho, por baixo do meu travesseiro Por isso eu perco o sono com você Nosso amor selvagem, selvagem, selvagem É uma viagem tão difícil de esquecer Nosso amor selvagem, selvagem É uma viagem tão difícil de esquecer Nosso amor selvagem, selvagem, selvagem É uma viagem tão difícil de esquecer É uma viagem tão difícil de esquecer